Estação Saúde de volta, hoje eu recebo aqui no estúdio o Reginalda Russo Aguiar, farmacêutica, palestrante e autora do livro Terapia Modulação Hormonal Bioidêntica e também aqui no estúdio Lúcia Beatriz, farmacêutica e proprietária da farmácia Maria Rocha que promove esta semana um evento importante sobre o tema de hoje do nosso programa Hormônios Bioidênticos, a nova arma contra o envelhecimento e também em favor da saúde e do bem-estar Eu quero começar perguntando, de repente quem nos assiste, ligou o televisor agora, deve estar se perguntando ou que nos acompanhou durante o primeiro e segundo bloco, como que a gente obtém esses produtos, esses hormônios de repente está interessado para tudo aquilo que a gente comentou, para melhorar de vida, qualidade de vida, enfim Como é que as pessoas obtêm esses hormônios, Reginalda? É importante esclarecer para a população que a terapia ela depende de uma avaliação clínica criteriosa que vai desde a consulta, a conversa com o médico, até toda uma série de exames que o médico vai pedir exames de sangue, exames de imagem, para avaliar o organismo Então, primeiramente uma consulta médica, então a pessoa, a pessoa interessada deve procurar um profissional médico fazer uma consulta e ele vai avaliar o estado geral de saúde clinicamente e assim definir qual a melhor opção terapêutica de hormônios bioidênticos O médico vai prescrever, vai fazer uma prescrição através de uma receita médica e essa receita pode ser aviada em farmácias com manipulação Por que as farmácias com manipulação? Porque a terapia é muito individualizada em termos de dose, via de administração e associações possíveis Então, na farmácia de manipulação nós temos essa característica de individualização Então, não é que os hormônios não podem ser produzidos de outra forma Podem, mas a farmácia com manipulação tem essa característica de individualizar É característica inerente ao trabalho da farmácia com manipulação Então, vai ser aviado na farmácia Então, é prescrição médica, o médico vai avaliar, vai prescrever e a receita é aviada na farmácia com manipulação Então, não são vendidos de outra forma que não essa E é preciso usar, até a Lúcia pode nos orientar nesse sentido É preciso usar esses medicamentos, esses produtos ao longo da vida? Ou é um período somente, Lúcia? Não, tá? É contigo Depende, caso a caso também Depende do hormônio que vai ser usado Ele tanto pode ser usado durante um período O médico vai acompanhando É importante também o retorno, o acompanhamento, o monitoramento Também não é uma única vez, uma única avaliação A terapia vai sendo reavaliada de tempos em tempos O médico vai definindo qual a frequência da reavaliação Vai sendo acompanhada E, a partir daí, dependendo da avaliação Alguns hormônios podem ser retirados, substituídos por outros Mantidos Vai depender caso a caso Não tem receita fixa para tempo de tratamento Vai depender, depende do momento que a pessoa procura o médico também, né? Reginaldo, e quem deve procurar? Em geral, quando nós não nos sentimos bem Nós procuramos, você sente uma dor no peito Você procura um cardiologista Você sente um envelhecimento de pele Procura um dermatologista Então, como nós explicamos que os hormônios Funcionam no organismo de uma maneira geral E os hormônios bioidênticos são hoje o que acreditamos ser a melhor opção Qualquer declínio Qualquer diferença na nossa rotina No nosso funcionamento É hora de procurar Não é necessário esperar Aparecerem sinais e sintomas A gente deve agir de forma preventiva Para a mulher, isso é muito fácil Porque a mulher tem o seu acompanhamento Até com o ginecologista Tem o seu acompanhamento no mínimo uma vez por ano A mulher tem o hábito Desde a adolescência De fazer uma consulta periódica Pelo menos uma vez por ano E, no caso da mulher O ginecologista tem essa condição De perceber qualquer alteração endocrinológica Qualquer alteração de glândula na mulher O homem, em geral, culturalmente nós não temos esse hábito O homem não tem o hábito de ir ao médico com essa frequência Fazer consultas preventivas Então, mas deveriam A partir dos... Não tem uma idade certa também Mas eu diria que 35, 40 anos O homem deve começar a se preocupar Com as questões endocrinológicas e de glândula Procurar um urologista Ou um médico com quem esteja habituado Normalmente o próprio profissional que acompanha Pode encaminhar para uma outra área Se for o caso Não são todos os médicos hoje Que trabalham com terapia de modulação hormonal bioidêntica Esse número vem crescendo Os médicos vêm estudando mais essa linha de terapia E a terapia vem crescendo Mas, em geral, as pessoas Na meia-idade, com certeza vão se beneficiar O acompanhamento começa antes Mas já na meia-idade começam a se beneficiar com a terapia Bom, eu quero falar um pouquinho, então, desse evento Que acontece, para você que nos assiste Nesta segunda-feira, no Estação Saúde Claro, a gente tem reprise do programa na quinta e sábado Mas acontece nesta terça-feira, então, né Dia 17 de maio, é isso Então vai ter um evento importante Eu quero que a Lúcia esclareça para nós Lúcia, quem pode participar E, na verdade, por que vocês promovem esse evento Que acontece amanhã, claro, com a participação da palestrante aqui, Reginaldo Então, esse evento vai ser amanhã Às 10 horas da manhã No Praça Shopping Lá no Antigo Cinema E ele está aberto É um evento aberto Aos profissionais da área da saúde Quem quiser participar Amanhã, 15 para as 10, pode ir lá tomar um café conosco Amanhã às 10 horas Informações, então, quem quiser mais detalhes De repente, um telefone para contato aí, Lúcia Pode ser o 9976-1915 E o da Maria Rocha também, acho que é importante, né 3622-1880 Então, está aí as informações para você que tem interesse Ser profissionais da saúde, né Deixar bem claro Na área da saúde Pessoas interessadas Se não, a coisa fica mais complicada de entendimento Vai ser uma palestra técnica Voltada principalmente para o médico Então, a gente coloca para a área de saúde Abrange um pouquinho mais Certo? Para os leigos já complica um pouquinho No entendimento Bom, está aí o espaço aberto, então Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o tema Eu quero agradecer, Lúcia, pela tua participação aqui no programa Muito obrigado Eu que agradeço, muito obrigada Reginaldo, muito obrigado também Seja sempre bem-vinda aqui no Estação Saúde Traz as informações que você bem trouxe aqui para nós Obrigada Bom, o Estação Saúde fica por aqui Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa também na internet No site unisultv.com.br Um linkzinho ali Estação Saúde Uma ótima semana a todos E até o próximo programa Com mais um tema Para melhorar sua qualidade de vida Muito obrigado E até o próximo programa